Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem. Venho-vos mostrar umas comprinhas que fiz, são variadas, são de 3 sítios aqui em si. É pouquinha coisa, mas vim mostrar-vos. Então, o primeiro sítio onde fui, foi à Tiger. Tenho aqui 2 saquinhos da Tiger. Comprei um destes, assim, estes são 50 centímetros, estes saquinhos da Tiger, são, assim, de um material, é um material estranho, não é plástico, nem nada disso, também não é cartão. Portanto, é assim, uma espécie de um tecido, custou 50 centímetros, deste lado tem, assim, um símbolo cardinal. Então, vou mostrar-vos. Comprei stickers, estes, eu gosto destes, pus num dossiê, depois de um dia destes mostro-vos até o dossiê que fiz com receitas, assim, sabem, de cozinha. Então, comprei um dossiêzinho cor-de-rosa e vou lá pondo as receitas. E então, vou decorando-o com, já decorei a parte da frente, assim, do dossiê e depois também os separadores, sabem? E eles têm estes stickers, custam 1 euro. Então, têm cupcakes, têm, são cupcakes, a maioria é cupcakes variados, portanto, bolos. E então, fica muito giro no dossiê. Então, comprei mais um também para continuar a decoração. Comprei também uns stickers de Natal, também, ainda não sei bem onde é que é para pôr, mas até nas prendas fica giro, não é? Formos assim, não veem, têm, assim, vários a dizer Merry Christmas, têm Happy New Year, têm globos de neve, portanto, 1 euro. São muito giros. Eu gosto muito dos stickers da Tiger, compro muitas vezes. Estes, assim, são para pôr em papel, não é? Mas também costumo comprar para pôr em roupa daqueles térmicos, eles também têm, por isso, muitas vezes, também compro. De chocolates, da primeira vez, claro, fui lá duas vezes e juntei aqui as coisinhas, portanto, por isso é que estão dois saquinhos. Da primeira vez, trouxe estes pauzinhos de chocolate, sabem? São de caramelo e são de chocolate de leite. Portanto, trouxe-nos, custou, eu penso que foi 1 euro, foi. Estes foi 1 euro, estes stickersinhos. Trouxe também uns anéis, são uns anéis, são 4 anéis, 2 euros. Este eu escolhi, havia mais pronto escolher, conjuntos pronto escolher. Eu escolhi este, tem a Candy Cane, aqui é, o sino, o lacinho e a carinha do Pai Natal. Mas até sou capaz de trazer também os outros, também achei giros, tinham outros bonequinhos, mas este eu achei com a carinha do Pai Natal. É para pôr, pronto, é uma brincadeira, para pôr na altura, depois do Natal, assim, no dedo, misturado até com outros anéis. Eu acho que vai ficar giro, não é? E também dá, por exemplo, é giro também para uma oferta, também é giro, as crianças também gostam, porque eu acho que eles são, dão em todos os dedos. Acho que são daqueles, deixem-me só, até posso ver com vocês, mas eu acho que são daqueles, pelo menos pareceu-me, que são, deixem-me ver, são reguláveis e que servem a toda a gente. Deixem-me ver, não, por acaso não são, por acaso não são dos reguláveis, vamos ver se servem, são daqueles que também são assim para pôr nestes, aqui assim, nesta parte de cima dos dedos também. Portanto, e para criança, eu acho que vai ficar perfeito, portanto, é uma prenda gira para juntar a outras prendas, não é verdade? Portanto, aqui estes anéis, e trouxe também uma bola, uma bola transparente, com aqui o parte de cima em vermelho, de veludo, é veludo. Custou, eu acho que esta, deixem-me ver se eu até tenho aqui, dá conta, posso-vos até dizer, a bolinha, a bola, a bola Christmas stickers, deixem-me só ver, está aqui, 1 euro. Custou 1€ esta bola com a carinha do Pai Natal e se quiserem podem pôr a vossa fotografia, uma fotografia aqui atrás, uma fotografia de família, uma fotografia de quem quiserem ou então usá-la simplesmente assim com a carinha do Pai Natal que eu achei amoroso também ficar assim. Portanto isto foi o que comprei neste dia em que passei na Tiger, comprei estas coisinhas, depois fui lá também ontem, passei novamente na Tiger, tive que ir ao supermercado e então passei também na Tiger e desta vez trouxe um saquinho destes, custou 1€ este saco, assim, portanto é um saquinho verdinho com a carinha do Pai Natal e tinham outros por onde escolher, eu é que escolhi este. Então vamos começar aqui, comprei guardanapos, eu adoro comprar guardanapos de Natal, eu mostro-vos todos os anos, adoro comprar guardanapos de Natal. Então, eles tinham lá agora muita variedade, tinham assim estes pais pequeninos, vamos ver se não faz reflexo aqui o papel celofane, aqui assim, portanto estes mais pequeninos são 10 guardanapos, todos os guardanapos que vos vou mostrar custaram todos 1€, portanto é 1€ cada conjunto, independentemente se tenham 10 ou se tenham 20, custou tudo 1€. Portanto, estes mais pequeninos, assim, com as estrelas e dourado e rosa, são muito giros, são mais pequeninos e são 10, estes são 15 guardanapos e são o barrete do Pai Natal, também achei original, portanto trouxe, fica giro depois na mesa, não é? Na mesa de Natal, com a toalha de Natal, etc. E eu faço véspera de Natal, dia de Natal, ponho sempre mesas diferentes, não é? E às vezes também no dia seguinte, portanto, na época toda de Natal, portanto, acabo por gastar muitos guardanapos, portanto estes com o barrete do Pai Natal. Estes, assim, já são 20, comprei estes também, já são 20 guardanapos, têm botinhas, têm árvores de Natal, sinos, portanto, vermelho e verde também o tema. Comprei estes que achei muito elegantes, mais simples, para quem não gosta de bonecos nos guardanapos, são vermelhos e dizem só Merry Christmas adorado. São só 10 estes, portanto, também 1 euro, e aí de trás são lisos, mas achei-os tão elegantes, assim, para a mesa de Natal, eu até acho que vou passar lá outra vez e vou trazer outro conjunto destes, porque acho-os muito elegantes, são, assim, muito discretos e fica giro só a dizer adorado o Merry Christmas, liguem todas as toalhas de mesa que queiram usar, não é? Portanto, estes gostei, foi dos meus favoritos. Trouxe também uns, assim, divertidos para verde com o Pai Natal, que é um Pai Natal muito gorducha, que há de frente umas árvores de Natal, estes são 20, portanto, portanto, e também os achei estes, tem um dos dois lados, a figurinha, portanto, assim, e por fim, estes com a árvore de Natal e os presentes, também são 20. Portanto, comprei entre 20, 15 e 10, e uns mais pequeninhos que outros, portanto, é para ir variando. Mais, comprei também 1 euro cada dois lencinhos de papel, normais são lencinhos de papel, portanto, eram 2, 1 euro, só para ficar com a carinha do Pai Natal, para meter na mala, achei engraçado. Portanto, são lencinhos de bolso. Comprei também uma figurinha, a senhora embrulhou aqui neste papelinho para não se estragar, e é uma figurinha do, vamos ver se eu vos consigo mostrar, já está aqui muita coisa à frente, vamos pôr assim, Sim, a figurinha, não é? Do Pai Natal, com uma árvore de Natal na mão, eu achei tão querida, e a carinha do Pai Natal é tão gira, tão bonita, tão alegre, não é? E então, não resisti, custou 3 euros, esta figurinha, portanto, não tem luz, não tem nada, é só mesmo, assim, para pormos numa mesa, acho que fica bonito, assim, no cantinho de uma consola, por exemplo, não é? A entrada da porta, é assim, esta figurinha do Pai Natal, e tem a árvore de Natal aqui com ele, portanto, e é grandinha ainda, portanto, e custou 3 euros. Aqui, o nosso Pai Natal está a ficar aqui, assim, ao pé de mim, mas, deixem-me ver mais coisas, deixem-me, aqui iremos tirando, e trouxe também, umas meinhas, achei muito engraçado, tinham também muitas, muitos, estas têm o Pai Natal, vamos ver se eu vos consigo aqui mostrar, têm a carinha também do Pai Natal, muito parecido aqui com o bonequinho, e são verdes, fundo verde, têm umas bolinhas aqui de neve, e custaram 2 euros. Achei muito gira, vou lá buscar mais também, para vestir depois, isto são meinhas giras, ficam giras com botas, não é? Eu utilizo muito estas meias com botas, nunca são demais, e estas, pronto, para vestir no dia de Natal, ou até, para quem quiser mesmo, que se vejam, não é? São giríssimas, portanto, e também têm por números, têm para criança e para adulto, estas são do 36 ao 38, mas, por exemplo, havia até ao 41, e acho que também havia mais pequeno que este, portanto, para mais pequenino, e achei muito engraçado, estas meinhas, 2 euros, e depois, o que é que eu comprei mais? Comprei aqui um, eu gosto muito destes pregadores, destes pinos, e todos os anos eles têm de Natal, põem muitos pinos, assim, têm uma árvore de Natal, têm botinhas, às vezes têm mesmo a carinha do Pai Natal, já que há uns 2 anos atrás consegui a carinha do Pai Natal, desta vez trouxe a candy cane, portanto, as candy canes, aqui as bengalinhas, com um lacinho, 2 euros, acho que isto fica muito giro, eu gosto muito de usar, assim, na altura do Natal, não é? Naqueles, está ali 3, 4 dias, ponho mesmo nos blazers, sabem? Se viste blazer, ponho mesmo nos blazers, no virado do blazer, eu acho que fica muito giro, muito alusivo, é discreto, fica a mesma elegante, não é? E podem pôr também em casaquinhos de malha, por exemplo, às vezes também ponho assim, mesmo num casaquinho de malha, num blusão de ganga, fica giro, eu tenho uns 4 ou 5 já, vou comprando, assim, à medida que vou vendo que gosto, vou comprando, e acho que ainda não vou buscar também a bota, eles tinham uma bota, me dizia, cheia de presentes, portanto, qualquer um deles era 2 euros, portanto, outra aqui para a coleção, e depois o resto são guluseimas, porque já têm também as guluseimas de algumas, eu acho que ainda vão ter mais, mas já têm, por exemplo, as caixas de bolachas, essas coisinhas assim, trouxe, assim, duas de bolinhas, estas bolinhas que depois eu ponho nas tacinhas, não é? Que servem também para decorar, porque dão o tom verde, vermelho e dourado, eu escolho sempre as que têm mais verde e vermelho, às vezes não vêm igualmente o número de verdes e vermelhas e douradas, não vêm muito igual, e então eu tento sempre escolher, portanto, duas destas, cada uma foi 1 euro, e trouxe 3 de moedinhas, que também é outra coisa que eu adoro, moedinhas de chocolate, e têm vários bonequinhos, fica também muito giro dentro das tacinhas, acho muito engraçado, e o chocolate é bom, eu gosto, é chocolate de leite, por isso gosto do chocolatinho de leite deles, por isso é que compro, portanto, ainda sou capaz de comprar mais umas destas, para pôr nas tacinhas, acho que este ano ainda são mais bonitas, as moedinhas, eu acho que este ano ainda são mais bonitas, que as, eu não ia lá para ir há 2 anos, em termos de coisas de Natal, não fui no Natal passado, portanto, não sei se eles tiveram estas, mas para mim é novidade, portanto, achei engraçado. E pronto, o Natal ainda foi isto, que comprei, e acho que ainda há lá mais umas coisas interessantes, claro que também têm, por exemplo, aquelas bandoletes, sabem, bandoletes de, oi, já estou a mexer na câmera, bandoletes de Natal, também, sim, coisas para as crianças porem também nos cabelos, essas coisinhas todas, já têm mesmo muita coisa de Natal. Depois, vou-vos mostrar, passei também na Stradivarius, e eu andava a querer uma mala, e encontrei na Stradivarius, uma mala verde, eu tenho uma, tenho uma verde, mas é género saco, e eu andava a querer mesmo uma mala para pôr, à tiracola, um bocadinho mais, destas retangulares, pronto, basicamente é isso, e queria mesmo este tom de verde, não queria também dar muito, muito dinheiro pelo tom, porque é o tom que se usa este ano, obviamente, depois vai fartar, se calhar, portanto, não queria excessivamente cara, tive a ver também na Aldo, mas não tinham também nenhuma assim, muito deste tom, e então encontrei na Stradivarius, esta, por 12,99€, 12,99€, e era exatamente o que eu queria, é o tom que quero, dá para pôr, a ver se consigo abrir, dá para pôr, tenho aqui a asinha, portanto, da mala, dá para pôr à tiracolo, agora estão-se a usar muito correntes, malas com correntes, malas, eles também tinham umas que tinham assim, correntes, e a Zara também, também vi na Zara, a Zara tinha uma também gira, só que não tinha correntes, não tinha, a asa não dava para pôr à tiracolo, e eu gosto sempre da asa, de pôr, de ter a opção, de pôr a mala à tiracolo, e então esta, da Zara era 22€, esta ainda ficou mais barata, portanto, vai-te fazer aqui uns looks giros, não é, com este tom, também já comprei um cinto deste tom, portanto, tenho estado assim a comprar umas peças deste tom, e é, assim, este verdinho é mesmo verde, verde, também já tenho casacos de malha, portanto, assim, para fazer uns looks com estas cores, assim, a estanda é este tom de verde, é o lilás, azulão, são assim, estes tons que se estão assim a ver mais, e eu gosto, eu gosto de cor na roupa, portanto, tenho gostado bastante destes tons. Depois, vou-vos mostrar duas coisinhas, para finalizar, duas coisinhas que eu comprei na Zara, eu andava a querer, até porque se me estragaram as outras, praticamente, até sem as vestir, não sei, mas estragaram-se, vestias pouco, as calças, assim, estas calças de capital, imitação de pele, pronto, como queiram chamar, e então, encontrei na Zara, estes que eu tinha também eram da Zara, por acaso, comprei o M, custaram R$19,90, e são, é calça mesmo, é tipo legging, mas porque é justinha, não é, é skinny, mas é mesmo calça, portanto, tem aqui fecho à frente, porque eles têm uns, têm também uns mesmo legging, este tem fechinho, eu prefiro com fecho e botão, e isso, portanto, gosto mais, e têm também, portanto, são normais, é calça mesmo, os bolsos são fingidos, não têm bolso mesmo, e depois, aqui embaixo, estão a ver, elas são relativamente estreitas embaixo, têm também um fechinho, também, se quiserem abrir um bocadinho mais na perna, às vezes, por causa das botas, não é, se querem pôr a bota para dentro, ou bota alta, e põem a calça para dentro, é às vezes visto assim também, portanto, é uma calça, assim, preta, havia preto e beige, beige clarinho, também, não era camel, se fosse camel, eu até, por acaso, também gostava de ter umas camel, mas era beige, mesmo beige claro, também é giro, obviamente, sabendo ali, fazer uma toalete gira, também fica bem a calça clarinha, mas preferi, portanto, como até se me estragaram as outras, preferi comprar, então, primeiro em preto, e R$19,90, eu acho que está, nem é promoção, é mesmo o preço normal delas, R$19,90, apesar da Zara já ter algumas coisas em promoção, por acaso, já tem lá peças, blusões, camisolas, eu vi camisolas a R$12,00, de malha, tem um blusões a R$19,00, também, existia em promoção, assim, portanto, mas estas não foi o preço normal, e, não podia deixar de, eu ia também trazer um perfume, eu até queria comprar outro perfume, que era para completar aquela coleção Chapter No. 3, sabem, que eu vos tenho estado a mostrar, eu já os tenho todos, mas falta-me um, e aqui na Zara, onde fui, não havia esse que eu queria, e, então, trouxe da coleção Chapter No. 2, aqui assim, é o mesmo preço, R$15,95, e trouxe um, que é também outro parfum, portanto, tal como a outra coleção, e é um perfume criado pela Natalie Lorson, que é uma perfumista muito conhecida, e tenho ouvido dizer que fez aqui um trabalho excelente para a Zara, neste perfume. É criadora, por exemplo, de perfumes como o Black Opium e outros, são mesmo muitos, perfumes que ela tem, que ela, e acho que fez aqui uma parceria com a Zara, portanto, eu ainda nem o abri, era único, só havia este, era o tester e este, e já não tinham praticamente nenhum, eu acho que só havia o Memoir Intense, era o único que havia também dois frascos. Aqui onde eu fui, por acaso, havia muito poucos perfumes, tem que ver no Colombo, por exemplo, que geralmente a Zara do Colombo tem mais perfumes, eu fui à do Cascar Shopping e estava, ou era à altura também, se calhar, às vezes, às alturas em que não receberam ainda. Portanto, eu depois mostro-vos, faço-vos review aqui deste, ele chama-se, não vos disse o nome do perfume, chama-se MSK, é um nome muito estranho, MSK004-NTL, é o nome do perfume, é da coleção, então, do capítulo 2, ok? Portanto, aqui assim, são frasquinhos, já sabem, de 80 ml, ou de parfum, mas eu faço-vos agora, próximamente vou usar, e depois faço-vos o review. Eu tinha experimentado este, eu, por acaso, tinha experimentado, porque eu já lá tinha estado outra vez, e queria o tal que me falta, não é? Que vos disse, não havia, e então experimentei, até na mão tinham este, até tinham muitos na altura, e experimentei na mão, e gostei bastante dele, é um cheiro, assim, pró-doce, mas tem aqui um, não sei, achei um perfume bom. Fiquei a pensar, continuava-me a cheirar, até depois, quando fui para o supermercado, e isso, continuava-me a cheirar na mão, e fiquei a gostar muito do perfume. E então, agora, depois, voltei lá, e então, trouxe-o, e realmente era o único. Está a ter muita venda, e realmente, até para prendas de Natal e tudo, eu acho que são opções excelentes, são 15,95, não é? 15,95, e é um perfume, pelo menos os outros, deste ainda não sei, porque ainda não o puxo sequer, são perfumes que têm uma boa fixação, e são cheiros que estão muito bem construídos. Gostei bastante, todos os outros que comprei, que tenho, gostei bastante. Portanto, excelentes prendas de Natal também, temos que ter ideias, não é? Para prendas de Natal, e esta aqui é uma muito boa. Espero então que tenham gostado das comprinhas, obrigado por terem assistido, e encontro-nos até amanhã, beijinhos! Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem, venho-vos mostrar umas comprinhas que fiz, são variadas, são de três sítios aqui em si, é pouquinha coisa, mas vim mostrá-los. Então, o primeiro sítio onde fui, foi a Tiger, tenho aqui dois saquinhos da Tiger, comprei um destes, assim, estes são 50 centimos, estes saquinhos da Tiger, são assim, de um material, é um material estranho, não é plástico, nem nada disso, também não é cartão, portanto, é assim, uma espécie de um tecido, custam 50 centimos, deste lado tem assim, um símbolo cardinal, então vou mostrar-vos, comprei stickers, estes, eu gosto destes, pus num dossiê, depois de um dia destes mostro-vos até, o dossiê que fiz com receitas, assim, sabem, de cozinha, então comprei um dossiêzinho cor-de-rosa, e vou lá pondo as receitas, e então vou decorando com, já decorei a parte da frente, assim, do dossiê, depois também os separadores, sabem, e eles têm estes stickers, custam 1 euro, têm cupcakes, são cupcakes, a maioria é cupcakes variados, portanto, bolos, e então fica muito giro no dossiê, então comprei mais um também para continuar a decoração. Comprei também uns stickers de Natal, também, ainda não sei bem onde é que é para pôr, mas até nas prendas fica giro, não é? Foram-nos, assim, não veem, têm, assim, vários a dizer Merry Christmas, têm Happy New Year, têm globos de neve, portanto, 1 euro, são muito giros, eu gosto muito dos stickers da Tiger, compro muitas vezes, estes, assim, são para pôr em papel, não é? Mas também costumo comprar para pôr em roupa daqueles térmicos, eles também têm, por isso, muitas vezes também compro. De chocolates, da primeira vez, claro, fui lá duas vezes, e juntei aqui as coisinhas, portanto, por isso é que estão dois saquinhos, da primeira vez trouxe estes pauzinhos de chocolate, sabem? São de caramelo e são de chocolate de leite, portanto, trouxe-nos, custou, eu penso que foi 1 euro, foi, estes foi 1 euro, estes stickersinhos. Trouxe também uns anéis, são uns anéis, são 4 anéis, 2 euros, este eu escolhi, havia mais pronto escolher, conjuntos pronto escolher, eu escolhi este, tem a candy cane, aqui é, o sino, o lacinho e a carinha do pai natal. Mas até sou capaz de trazer também os outros, também achei giros, tinham outros bonequinhos, mas este eu achei com a carinha do pai natal, é para pôr, pronto, é uma brincadeira, para pôr na altura depois do natal, assim, no dedo, misturado até com outros anéis, eu acho que vai ficar giro, não é? E também dá, por exemplo, é giro também para uma oferta, também é giro, as crianças, eles também gostam, porque eu acho que eles são, dão em todos os dedos, acho que são, daqueles, deixem-me só, até posso ver com vocês, mas eu acho que são daqueles, pelo menos pareceu-me, que são, deixa-me ver, se são reguláveis e que servem a toda a gente, deixa-me ver, não, por acaso não são, por acaso não são dos reguláveis, vamos ver se serve, são daqueles que também dão, são assim para pôr nestes, aqui assim, nesta parte de cima dos dedos, também, portanto, e para criança, eu acho que vai ficar perfeito, portanto, é uma prenda gira, para juntar a outras prendas, não é verdade? Portanto, aqui estes anéis, e trouxe também uma bola, uma bola transparente, com aqui a parte de cima em vermelho, de veludo, é veludo, custou, eu acho que esta, deixa-me ver se eu até tenho aqui, me dá conta, posso até vos dizer, a bolinha, a bola, a bola Christmas stickers, deixem-me só ver, está aqui, 1 euro, custou 1 euro esta bola, com aqui a carinha do Pai Natal, e se quiserem, podem pôr a vossa fotografia, uma fotografia aqui atrás, uma fotografia de família, uma fotografia de quem quiserem, ou então usá-la simplesmente assim, com a carinha do Pai Natal, que eu achei amoroso, também ficar assim, portanto, isto foi o que comprei, neste dia, quando passei na Tiger, foi, comprei estas coisinhas, depois fui lá também, ontem, fui, passei novamente na Tiger, tive que ir ao supermercado, e então passei também na Tiger, e desta vez, trouxe um saquinho destes, custou 1 euro, este saco, assim, portanto, é um saquinho verdinho, com a carinha do Pai Natal, e tinham outros prontos escolher, eu é que escolhi este, então, vamos começar aqui, comprei guardanapos, eu adoro comprar guardanapos de Natal, eu mostro-vos todos os anos, adoro comprar guardanapos de Natal, então, eles tinham lá agora, muita variedade, tinham assim, estes pais pequeninos, vamos ver se não faz reflexo, aqui o papel celofane, aqui assim, portanto, estes mais pequeninos, são 10 guardanapos, todos os guardanapos, que vos vou mostrar, custaram todos 1 euro, portanto, é 1 euro cada conjunto, independentemente, se tenham 10, ou se tenham 20, custou tudo 1 euro, portanto, estes mais pequeninos, assim, com as estrelas, e dourado, e rosa, são muito giros, são mais pequeninos, e são 10, estes, estes são 15 guardanapos, e são o barrete do Pai Natal, também achei original, portanto, trouxe, fica giro, depois na mesa, não é? Na mesa de Natal, com a toalha de Natal, etc, e eu faço véspera de Natal, dia de Natal, ponho sempre mesas diferentes, não é? Às vezes também no dia seguinte, portanto, na época toda de Natal, portanto, acabo por gastar muitos guardanapos, portanto, estes com o barrete do Pai Natal, estes assim, já são 20, comprei estes também, já são 20 guardanapos, têm botinhas, têm árvores de Natal, sinos, portanto, vermelho e verde, também o tema, comprei estes que achei muito elegantes, mais simples, para quem não gosta de bonecos, nos guardanapos, são vermelhos, e dizem só, Merry Christmas, adorado, são só 10, estes, portanto, também 1 euro, e a de trás são lisos, mas achei-os tão elegantes, assim, para a mesa de Natal, eu até acho que vou passar lá outra vez, e vou trazer outro conjunto destes, porque acho-os muito elegantes, são assim, muito discretos, e fica giro só a dizer, adorado, Merry Christmas, liguem todas as toalhas de mesa, que queiram usar, não é? Portanto, estes gostei, foi dos meus favoritos. trouxe também uns assim, divertidos para verde, com o Pai Natal, que é um Pai Natal muito gorducha, aqui à frente, umas árvores de Natal, estes são 20, portanto, e também os achei estes, tem um dos dois lados, figurinha, portanto, assim, e por fim, estes com a árvore de Natal, e os presentes, também são 20, portanto, comprei entre 20, 15 e 10, e uns mais pequeninhos, que outros, portanto, é para ir variando, mais, comprei também 1 euro, cada 2 lencinhos de papel, normais são lencinhos de papel, portanto, eram 2, 1 euro, só para ficar com a carinha do Pai Natal, para meter na mala, achei engraçado, portanto, são lencinhos de bolso, comprei também uma figurinha, a senhora embrulhou, aqui, neste papelinho, para não, para não se estragar, e é uma figurinha do, vamos ver se eu vos consigo mostrar, já está aqui, muita coisa à frente, vamos por assim, a figurinha, não é, do Pai Natal, com uma árvore de Natal, na mão, eu achei tão querida, e a carinha do Pai Natal, é tão gira, tão bonita, tão alegre, não é, e então, não resisti, custou 3 euros, esta figurinha, portanto, não tem luz, não tem nada, é só mesmo, assim, para pormos numa mesa, acho que fica bonito, assim, no cantinho de uma consola, por exemplo, não é, à entrada da porta, é assim, esta figurinha do Pai Natal, e tem a árvore de Natal, aqui com ele, portanto, e é grandinha ainda, portanto, e custou 3 euros, aqui o nosso Pai Natal, para ficar aqui, assim, ao pé de mim, mas, deixem-me ver, mais coisas, deixem-me, aqui, iremos tirando, e trouxe também, umas meinhas, achei muito engraçado, tinham também muitas, muitas, estas têm o Pai Natal, vamos ver se eu vos consigo aqui mostrar, têm a carinha também, do Pai Natal, muito parecido aqui, com o bonequinho, e são verdes, fundo verde, têm umas bolinhas aqui, de neve, e custaram 2 euros, achei muito gira, vou lá buscar mais também, para vestir depois, isto são meinhas giras, ficam giras, com botas, não é, eu utilizo muito estas meias, com botas, nunca são demais, e estas, pronto, para vestir, no dia de Natal, ou até, para quem quiser mesmo, que se vejam, não é, são giríssimas, portanto, e também, têm por números, têm para criança, e para adulto, estas são do 36 ao 38, mas, por exemplo, havia até ao 41, e acho que também havia mais pequeno que este, portanto, para mais pequenino, e achei muito engraçado, estas meinhas, 2 euros, e depois, o que é que eu comprei mais? Comprei aqui, um, eu gosto muito destes pregadores, destes pinos, e todos os anos, eles têm de Natal, põem muitos pinos, assim, têm uma árvore de Natal, têm botinhas, às vezes, têm a mesma carinha do Pai Natal, já que há uns 2 anos atrás, consegui a carinha do Pai Natal, desta vez, trouxe, a candy cane, portanto, as candy canes, aqui as bengalinhas, com um lacinho, 2 euros, acho que, isto fica muito giro, eu gosto muito de usar, assim, na altura do Natal, não é, naqueles de ali, 3, 4 dias, ponho mesmo nos blazers, sabem, se viste blazer, ponho mesmo nos blazers, no virado do blazer, eu acho que fica muito giro, muito alusivo, é discreto, fica a mesma elegante, não é? e podem pôr também em casaquinhos de malha, por exemplo, às vezes, também ponho assim, mesmo num casaquinho de malha, num blusão de ganga, fica giro, eu tenho uns 4 ou 5, já vou comprando, assim, à medida que vou vendo que gosto, vou comprando, e acho que ainda não vou buscar também a bota, eles tinham uma bota, me dizia, cheia de presentes, portanto, qualquer um deles era 2 euros, portanto, outra aqui para a coleção, e depois o resto são guluseimas, porque já têm também as guluseimas de algumas, eu acho que ainda vão ter mais, mas já têm, por exemplo, as caixas de bolachas, essas coisinhas assim, trouxe assim, duas de bolinhas, estas bolinhas que depois eu ponho nas tacinhas, não é? que servem também para decorar, porque dão o tom verde, vermelho e dourado, eu escolho sempre as que têm mais verde e vermelho, às vezes não vêm igualmente o número de verdes e vermelhas e douradas, não vêm muito igual, e então eu tento sempre escolher, portanto, duas destas, cada uma foi 1 euro, e trouxe 3 de moedinhas, que também é outra coisa que eu adoro, moedinhas de chocolate, e têm vários bonequinhos, fica também muito giro dentro das tacinhas, mas acho muito engraçado, e o chocolate é bom, eu gosto, é chocolate de leite, por isso gosto do chocolatinho de leite deles, por isso é que compro, portanto ainda sou capaz de comprar mais umas destas, para pôr nas tacinhas, acho que este ano ainda são mais bonitas, as moedinhas, eu acho que este ano ainda são mais bonitas, que as, eu não ia lá para ir há 2 anos, em termos de coisas de Natal, não fui no Natal passado, portanto não sei se eles tiveram estas, mas para mim é novidade, portanto, achei engraçado. E pronto, na Tiger, foi isto, que comprei, e acho que ainda há lá mais umas coisas interessantes, claro que também têm, por exemplo, aquelas bandeletes, sabem, bandeletes de, oi, já estou a mexer na câmera, bandeletes de Natal, também, sim, coisas para as crianças porem, também nos cabelos, essas coisinhas todas, já têm mesmo muita coisa de Natal. Depois, vou-vos mostrar, passei também, na Stradivarius, e eu andava a querer uma mala, e encontrei na Stradivarius, uma mala verde, eu tenho uma, tenho uma verde, mas é género saco, e eu andava a querer, mesmo uma mala, para pôr, a tiracola, um bocadinho mais, destas retangulares, pronto, basicamente é isso, e queria mesmo este tom de verde, não queria também, dar muito, muito dinheiro pelo tom, porque é o tom que se usa, este ano, depois vai fartar, se calhar, portanto, não queria, excessivamente cara, tive a ver também na Aldo, mas não tinham também, nenhuma assim, muito deste tom, então, encontrei, na Stradivarius, esta, por 12,99€, 12,99€, e era exatamente o que eu queria, é o tom que quero, dá para pôr, vou ver se consigo abrir, dá para pôr, tem aqui a asinha, portanto, da mala, dá para pôr à tiracolo, agora estão-se a usar muito, correntes, malas com correntes, malas, eles também tinham umas, tinham assim, correntes, e a Zara também, também vi na Zara, a Zara tinha uma também gira, só que, não tinha corrente, não tinha, a asa não dava para pôr à tiracolo, e eu gosto sempre da asa, de pôr, de ter a opção, de pôr a mala à tiracolo, e então esta, da Zara era 22€, esta ainda ficou mais barata, portanto, vai fazer aqui, uns looks giros, não é, com este tom, também já comprei um cinto deste tom, portanto, tenho estado assim, a comprar umas peças deste tom, e é assim, este verdinho, é mesmo verde, verde, também já tenho casacos de malha, portanto, assim, para fazer uns looks, com estas, estas cores, assim, este tom de verde, é o lilás, azulão, são assim, estes tons, que se estão assim, a ver mais, e eu gosto, eu gosto de cor na roupa, portanto, tenho gostado bastante, destes tons, depois, vou-vos mostrar duas coisinhas, para finalizar, duas coisinhas que eu comprei na Zara, eu andava a querer, até porque se me estragaram as outras, praticamente, até sem as vestir, não sei, mas estragaram-se, vestias pouco, as calças, assim, estas calças de capital, imitação de pele, pronto, como queiram chamar, e então, encontrei na Zara, as que eu tinha também eram da Zara, por acaso, comprei o M, custaram 19,90, e são, é calça mesmo, é tipo legging, mas, porque é justinha, não é, é skinny, mas, é mesmo calça, portanto, tem aqui fecho à frente, porque eles têm uns, têm também, uns mesmo legging, legging, eles têm fechinho, eu prefiro com fecho, e botão, e isso, portanto, gosto, gosto mais, e têm também, portanto, são normais, é calça mesmo, os bolsos são fingidos, não têm bolso mesmo, e depois, aqui embaixo, estão a ver, elas são relativamente estreitas, embaixo, têm também um fechinho, também, se quiserem abrir um bocadinho mais na perna, às vezes por causa das botas, não é, se querem pôr a bota para dentro, ou bota alta, e põem a calça para dentro, é às vezes visto assim também, portanto, é uma calça, assim, preta, havia preto e beige, beige clarinho, também, não era camel, se fosse camel, eu até por acaso, também gostava de ter umas camel, mas, era beige, mesmo beige claro, também é giro, obviamente, sabendo ali, fazer uma toalete gira, também fica bem, a calça clarinha, mas, preferi, portanto, como até se me estragaram as outras, preferi, comprar então, primeiro em preto, e R$19,90, eu acho que está, nem é promoção, é mesmo o preço normal delas, R$19,90, apesar da Zara já ter algumas coisas em promoção, por acaso, já tem lá peças, blusões, camisolas, eu vi camisolas a 12 euros, de malha, tenham blusões a 19 euros, também, esses sim em promoção, assim, portanto, mas estas não foi o preço normal, e, não podia deixar de, eu ia também trazer um perfume, eu até queria comprar outro perfume, que era para completar, aquela coleção, Chapter No. 3, sabem, que eu vos tenho estado a mostrar, eu já os tenho todos, mas falta-me um, e aqui na Zara, onde fui, não havia esse que eu queria, e então, trouxe da coleção, Chapter No. 2, número 2, aqui assim, é o mesmo preço, R$15,95, e trouxe um, que é, é também outro parfum, portanto, tal como a outra coleção, e é um perfume criado, pela Natalie Lorson, que é uma perfumista, muito conhecida, e, tenho ouvido dizer, que fez aqui, um trabalho excelente, para, para a Zara, neste perfume, é criadora, por exemplo, de perfumes como, o Black Opium, e outros, são mesmo muitos, perfumes que, que ela tem, que ela, e, acho que fez aqui, uma parceria com a Zara, portanto, eu ainda nem o abri, era único, só havia este, era o tester, e este, e, e já não tinham, praticamente, nenhum, eu acho que só havia o Memoir Intense, era o único, que havia também, dois frascos, aqui onde eu fui, por acaso, havia muito poucos, perfumes, tem que ver no Colombo, por exemplo, que, geralmente, a Zara do Colombo, tem mais, tem mais, perfumes, eu fui, a do, Cascar Shopping, e, ou era a altura também, se calhar, às vezes, alturas em que não receberam ainda, portanto, eu depois mostro, vos faço, vos review, aqui deste, ele chama-se, não vos disse o nome do perfume, chama-se, MSK, é um nome muito estranho, MSK, 004, barra, NTL, é o nome do perfume, e é da coleção, então, do capítulo 2, ok? Portanto, aqui assim, são frasquinhos, já sabem, de 80 ml, ou de parfum, mas eu faço-vos agora, proximamente, vou usar, e depois faço-vos o review, eu tinha experimentado este, eu, por acaso, tinha experimentado, que eu já lá tinha estado outra vez, e queria o tal, que me falta, não é? Que vos disse, não havia, e então experimentei, até na mão, tinham este, até tinham muitos, na altura, e experimentei na mão, e gostei bastante dele, é um cheiro, assim, pró-doce, mas tem aqui um, não sei, achei um perfume bom, fiquei a pensar, continuava-me a cheirar, até depois, quando fui para o supermercado, e isso, continuava-me a cheirar na mão, e fiquei a gostar muito do perfume, e então agora, depois, que eu voltei lá, e então, trouxe-o, e realmente, era o único, para ter muita venda, e realmente, até para prendas de Natal, e tudo, eu acho que são opções excelentes, são 15,95, não é? 15,95, e é um perfume, pelo menos os outros, deste ainda não sei, porque ainda não o puxo, sequer, são perfumes, que têm uma boa fixação, e são cheiros, que estão muito bem construídos, gostei bastante, todos os outros, que comprei, que tenho, gostei bastante, portanto, excelentes prendas de Natal, também, temos que ter ideias, não é? Para prendas de Natal, e esta aqui, é uma muito boa, espero então, que tenham gostado, das comprinhas, obrigada por terem assistido, e encontro-nos até amanhã, beijinhos!